Samir, a gente estava falando agora há pouco sobre a saída do Pepa, do Cruzeiro, técnico português, e um dos nomes que também está sendo muito falado, que está no mercado, é o do Mano Menezes. Mas no Corinthians, a situação a respeito do Luxemburgo, com essa classificação de hoje, a vantagem que tem no placar, tem derby daqui a pouco também. Como é que está a situação do Lucha no Corinthians, Samir? A situação dele, claro, como todo treinador no futebol brasileiro, depende dos resultados. O Vanderlei nunca foi o nome do presidente Túlio Monteiro Alves, conseguiu uma boa sequência, sem perder jogos. Pelo que eu conversei com as fontes, não existe o interesse da diretoria demitir, em caso hoje, de eliminação. Vai depender muito de que forma vai ser essa eliminação. Se o Corinthians não vê a cor da bola, tomar um atropelo lá na Argentina, diante dos estudiantes, pode até ser que ele seja demitido, porque, repito, ele não agrada tanto a diretoria do Corinthians. Agora, acho muito difícil um treinador do Corinthians hoje resistir. Mais uma eliminação, lembrando que o Corinthians foi eliminado pelo Lival, pelo São Paulo, aí é eliminado pelo estudiante, se toma uma pancada no derby contra o Palmeiras, dificilmente um treinador vai resistir isso. Então, é uma opinião que eu tenho, um pouco claro, com as informações que a gente colhe, também dentro do clube. O Mano Menezes é um nome que está aí no mercado, como você disse, e agrada a diretoria corintiana. E o interessante do Mano Menezes é que ele agrada tanto a situação como também a oposição. Claro que eu acho difícil situação e oposição sentarem para discutir essa questão. Vamos contratar o Mano, fazer um contrato até o final de 2024, por exemplo. Vocês aceitam? Isso, infelizmente, no futebol é quase impossível. Mas é um nome que agrada, tanto o Augusto Mello como também o André Negão. agrada a atual diretoria do Corinthians e é sombra, sim, para o Wanderlei. Em caso de mais uma eliminação e aí somado uma derrota no Clássico contra o Palmeiras, aí a sombra vai ficar bem maior, viu, Azar? Mas é um nome que chegou a voltar a ser falado no Corinthians, o do Mano, ou, Samir, ou ainda não? Não, é para... Vamos contratar o Mano se o Luxemburgo cair? Não. Mas é um nome que sempre é comentado dentro do Corinthians. Pode ter certeza. O Mano tem vários amigos lá e a diretoria sempre vai ter o nome do Mano na pauta. Acredito ser o número um da lista aí, caso o Wanderlei venha a ser demitido, venha deixar o cargo. O que você está achando para hoje, PVC e Samir? Quero ouvir de vocês para a gente fechar esse noticiário do Corinthians. O Corinthians passa hoje, PVC? Acho que o Corinthians passa com empate. Agora, uma coisa que foi curiosa. Eu morri de rir na coletiva do Wanderlei no sábado. O Samir deve ter visto. Porque o Wanderlei tinha disse assim. Talvez a gente tivesse mudado se o Corinthians não tivesse perdido. Porque a gente tem a prioridade. Ele não usou a palavra prioridade. A gente tem o jogo contra o Estudiantes na terça-feira e tem o clássico contra o Almeiras. Ele deixou claro que ele estava preocupado com dois jogos essa semana. Aí veio a pergunta seguinte. E a pergunta foi... Por que você demorou tanto para mudar? O Wanderlei respondeu assim. Não entendi sua pergunta. Tem uma coisa que está clara. Eu acho que o que o Samir disse é... Se perde a classificação na sul-americana e perde o clássico com o Palmeiras, é claro que o chão vai tremer. A terra vai tremer. Mas ele planejou uma coisa, que é tentar a vaga nas semifinais da Copa Sul-Americana e ganhar o clássico com o Palmeiras. A minha impressão é que o jogo do Palmeiras é que é o jogo-chave. O jogo central. E aí pode ter... Se o Palmeiras não vai para o jogo do Palmeiras de novo com o Danilo, né? Imagino. O que você acha, Samir? O Corinthians passa hoje? Eu acho, pelo desempenho do Corinthians nos últimos jogos, é difícil essa resposta. Passa ou não passa? Mas eu acho bem difícil o Razan. Acho que vai ser uma pressão realmente daquelas. Estádio cheio, né? Já foram vendidos todos os ingressos. A torcida dos estudiantes realmente vai lotar. O estádio, a pressão, né? O estudiante jogando em casa vai para cima. O Corinthians tem baixado muitas linhas nos jogos. Tem jogado realmente atrás da linha da bola. Eu acompanho a partida toda Goiás e Corinthians. O Corinthians não mereceu nenhum empate. Por razão. O Goiás realmente dominou a partida. Contra o Cruzeiro, o Corinthians também não mereceu empate. Acho que foi aquele gol no final. Tudo bem que pode até ser uma equipe alternativa ou outra. Contra o Estudiantes, quando o Corinthians abre o placar, também o Estudiantes mandava no jogo. E eu acho difícil o Corinthians hoje passar. Porque acredito muito que o Corinthians vai ficar se defendendo. Eu não estou vendo o Corinthians realmente criar jogadas de contra-ataque. O Corinthians perdeu o Roger Guedes. Isso realmente prejudicou demais. O Corinthians apostou no Wesley, mas o Wesley é o fio desencapado que ou faz uma boa partida ou então acaba não jogando nada. E o Corinthians não tem um jogador hoje que você fala assim, vai puxar o contra-ataque. O Corinthians deve entrar em campo de novo no 4-1, 4-1. Claro que vai baixar as linhas com 4-5-1 durante grande parte do jogo. Deve jogar com Bruno Mendes. Você gosta de pedir escalação, né? A escalação do Acácio, Bruno Mendes, Gil, Caetano ou Lucas Verisco. e o Fábio Santos. O Moscardi entre as linhas, esse que evoluiu muito nos últimos jogos. Depois na linha de 4 vem o Rojas na direita, o Michael por dentro e o Renato Augusto. E na esquerda acho que ele vai com o Biro, né? Até para fazer ali a segurança do Fábio Santos. E lá na frente o Yuri Alberto. Acho que o Corinthians baixa essas linhas muito e você vê quem puxa contra-ataque. O Corinthians não tem um jogador de profundidade. O Biro não é profundidade. O Matias Rojas, que joga pelo lado também, não é profundidade. Os dois, o Renato Augusto e o Michael, muito menos. E não tem um velocista, a não ser que ele surpreenda e entre com o mosquito de titular, que eu acho bem difícil. O Wesley realmente não agrada muito o Vanderlei. não fez uma boa partida contra o Goiás. Foi muito mal o Wesley contra o Goiás. É difícil você pensar num Corinthians que vai se defender e sair por jogo, viu, Razan? Eu acho que não passa. Tem a vantagem do 1x0 de vencer em casa e agora tem que segurar pelo menos um empate se quiser avançar na Sul-Americana ou Corinthians. Samir, obrigado demais pela participação mais uma vez com a gente, viu? Valeu, Razan. Valeu, PVC, a quem nos acompanha de primeira. Estamos sempre à disposição. Aqui em Porto Alegre, qual é o único time da Europa que pode ser campeão gaúcho? O único? Eu já sei porque o chat já deu spoiler aqui, tá? Como que é, PVC? Aqui em Porto Alegre, o único... O único... Eu estou aqui em Porto Alegre. Quero saber de você. Qual é o único time da Europa que pode ser campeão gaúcho? Não, não sei. Da Turquia, da Turquia. Da Turquia? É. É. Não sei, eu... O PVC... O Fenerbahçe. É boa. É boa. Você sabe que eu gosto, né? O pessoal fala, a piada é fraca, mas eu sou fã das piadas fracas. Não, ele falou, quando a gente começou o programa, falou assim, ó, tem uma aqui que eu vou guardar para o Samir e tal, campeão da Turquia. Eu falei, lá vem. Aí, aqui no chat, o Vitor já matou a charada. Fenerbahçe. Ele colocou separadinho ainda, assim. Não, e agora, né? O jornalismo, a gente sempre tem que dar o crédito para os amigos, né? Em relação a notícias. Agora, estou dando crédito para as piadas, né? Falei no estúdio antes do meu canal, falei, tive que dar o crédito para o PVC, né, irmão? Foi uma boa piada. A gente tem que dar o crédito também. Agora, não é só as informações. As piadas também, tem que ter crédito, viu, Raza? As boas e as ruas. É, eu ensinei para os meus filhos, desde pequenos. Era para apostar nos estudiantes da Argentina, não na Venezuela. Estude antes. Muito boa. Gostei, VVC. E é o que o Corinthians precisa fazer bastante, realmente, para tentar passar hoje lá, que vai ser difícil. Valeu, VVC. Valeu, VVC. Valeu, Raza. E um forte abraço. Valeu. Grande abraço ao nosso Samir Carvalho, o PVC que se inspira com os trocadilhos também. A dupla gosta dessa tabelinha.